Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e galera, Beekeeper é um filme que me surpreendeu positivamente. Mas será que o público em geral e a crítica achou desse filme o mesmo que eu? Será que ele vale a pena? Vamos lá saber agora. Galera, Beekeeper é um filme que chegou agora em janeiro de 2024 nos cinemas com uma classificação de ação e suspense. Na trama do longa, vamos ver que Adam Clay é um cara aparentemente normal, mas que esconde um grande segredo aí e a gente fica ali sem saber direito o que é, porque na verdade ele é um ex-agente de uma poderosa organização secreta chamada Beekeepers ou apicultores. Ele acaba perdendo uma pessoa bem querida, logo de uma forma bem trágica, ali no início do filme, porque essa pessoa é sacaneada e não suportou viver mais depois disso. Daí esse Adam Clay vai para cima dos bandidos e vai com tudo, velho, porque ele deseja se vingar e quando um Beekeeper diz que alguém vai morrer, é porque você já era, cara. Cuidado, porque a bagunça vai envolver o governo, vai ter proporção nacional e as instituições estão todas influentes nisso. Em outras palavras, o rolo tá formado. Beekeeper, rede de vingança, ainda está em cartaz nos cinemas. E pra assistir aí você vai ver que ele tem 1 hora e 45 minutos. É um dos poucos filmes que vai ter ali menos de 2 horas. Ele está com a produção da Diamond Filmes e agora vamos ver a análise dos críticos, o que é que acharam aí. Vamos lá. No portal IMDB, a crítica de Beekeeper deu a nota de 6,6, que é uma nota boa, porque está acima da média. Mas não é lá aquela coisa toda, mas mostra que a galera está gostando desse filme na plataforma. E esse filme, apesar de não ter grande conhecimento, assim, do público geral... Joãozinho, ele foi avaliado por 22 mil usuários, o que mostra que uma boa quantidade de pessoas já deu a sua opinião. Porque com 50 mil a gente acha que ia ter uma relevância muito boa, mas 22 mil já é alguma coisa. No Rotten Tomatoes, o filme está com uma super nota aí com o público em geral, que é de 92% de aprovação, vinda desses fãs e desse público em geral que viu esse filme. E mostra que eles estão se importando sim com esse filme. E com um bom percentual de 69% com a crítica especializada de filmes e séries. Daí, você percebe que os fãs e a crítica concordam que o filme é bom. Os fãs, eles acham que está muito melhor. A crítica está mais comedida ali, mas galera, eu achei que esse filme é muito bom. Para quem gosta de ação, vale muito a pena. Porque as cenas de ação são intensas, então eu acho que quem gosta disso é um prato cheio. É casca grossa. E ainda além disso, tem o Jason Statham, que é uma atração muito boa. E vocês sabem que com ele, o bambu vai gemer e o pau vai cantar, velho. Daí a fórmula certa para muito tiro, porrada e bomba. Se você gosta disso, está aí uma boa indicação. E se você não gosta ou gosta, diz aí nos comentários, faz o pacote C, curta, compartilha e comenta. Se inscreve no canal, que ajuda muito, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus!